Música Eu estou aqui olhando a beleza dessas árvores e lembrando que cada plantinha, cada árvore, cada ramo, cada galho tem seu tempo certo para florescer, né? E aí eu me lembrei de um versículo muito interessante, que é cheio de sabedoria, conselho do próprio Deus para o nosso coração, que está na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, e que diz assim, não tentem prematuramente interferir no trabalho que está sendo feito pelo próprio Deus. E que a gente precisa esperar o tempo de Deus para que a gente fique maduro, como uma planta, como uma fruta que tem o seu tempo para amadurecer. Eu sei que muitas vezes a gente fica angustiado quando isso é com a nossa própria vida. Às vezes a gente quer que algo aconteça, que venha uma promoção no nosso trabalho, que venha um reconhecimento dentro daquele relacionamento, que venha a paz, a calma, a recuperação de um filho, a recuperação de uma doença, mas tenha certeza que nada é por acaso. Enquanto a gente acha que Deus esqueceu da gente, Ele está trabalhando, Ele não dorme, Ele não descansa, e Ele cuida de nós com amor. Então creia no tempo de Deus e espere em Deus. E eu tenho certeza que vai valer a pena da gente poder saborear o fruto bem gostoso e bem maduro.